Para mergulharmos em Thundercats Hashtag 2, revisitamos brevemente a edição anterior. Os Thundercats, fiéis à série original, lutam contra os mutantes em uma nave, aterrissando no planeta Terceira Terra. Testemunhamos a peculiaridade de Jagu e Laió, um homem adulto em corpo de menino. Smith e seus mutantes são derrotados, culminando na chocante destruição da Espada dos Presságios. Em Thundercats Hashtag 2, Laió enfrenta os desafios da liderança, com sua maturidade contrastando com sua aparência infantil. A Espada dos Presságios fragmentada intensifica a complexidade do cenário. Slit, por outro lado, esconde suas feridas dos mutantes, temendo uma mudança de poder. Ao explorar os destroços da nave Mutant, os Thundercats encontram um thunderiano cativo, Kalika. Sua história revela experimentos sombrios dos mutantes, lançando dúvidas sobre sua lealdade. A edição termina com a revelação sinistra de que Kalika pode estar sob a influência de uma força obscura. Thundercats Hashtag 2 revela conflitos interpessoais intrigantes. Pantro e Laió advergem sobre liderança, enquanto Slit esconde sua vulnerabilidade. A presença iminente de Munra e sua ligação com o espírito de Jag intensificam o mistério. O enredo é rico em reviravoltas, mantendo os leitores em suspense. A edição oferece uma narrativa envolvente com drama, conflitos de personagens e mistérios. A introdução de Kalika traz frescor ao enredo. A arte, embora atraente, não atinge o nível de brilho que a narrativa poderia ter. O ritmo tranquilo pode decepcionar quem busca ação explosiva, mas a imprevisibilidade da história promete uma jornada interessante. Thundercats Hashtag 2 é uma leitura recomendável para fãs da série original e de histórias de fantasia. A narrativa envolvente e os mistérios intrigantes garantem uma experiência imersiva. A arte e o ritmo podem não agradar a todos, mas a promessa de reviravoltas e exploração de temas como liderança e lealdade mantém expectativa para os próximos capítulos.